Toda essa arrecadação pode auxiliar o ministro da Fazenda e o governo federal a atingirem aquela meta que eles estão buscando. A gente está falando, inclusive, sobre uma meta que estava sendo discutida com a possibilidade dela permanecer num déficit de 0,75% do PIB diante de um projeto que estava sendo ali discutido e debatido, inclusive, com o Lindbergh Farias. A gente falou disso aqui ontem. Mas essa disputa entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vamos aqui na fechadinha, E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a meta fiscal já tem um vencedor. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, o governo deve manter a meta de déficit fiscal 0 para 2024 numa vitória de Haddad. Prazo para enviar uma emenda com a alteração da meta se encerra amanhã e a expectativa do Planalto é de que, por decisão de Haddad, a proposta de mudança não será encaminhada. E não sendo encaminhada, o que fica de desafio, então, para o governo federal ao tentar buscar e manter essa meta 0, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, olha, nós temos aí dois problemas. Primeiro, que mesmo a manutenção da meta 0 no papel não significa que ela vai se tornar realidade. Nós temos um problema seríssimo. O rombo das contas públicas só aumentou no governo do PT e a pressão por aumento do gasto público no ano eleitoral de 2024, que é o ano das prefeituras, das eleições municipais, vai aumentar ainda mais. Então, tudo bem, o governo está tentando arrecadar dinheiro de tudo quanto é lado aí. Mas a gente sabe que tudo que está hoje no papel não é suficiente para equilibrar o orçamento. Para atingir a meta 0, o governo precisa fazer o que ele vem evitando nos últimos 10 meses, que é corte de despesas públicas. Ou seja, resumindo aqui pra você, não há como equilibrar as contas somente com aumento da receita. É preciso fazer corte de despesas públicas. E até o momento, o governo não deu nenhum sinal que pretende fazer isso. E aí, Alangani? Concordo com o que o Dávila trouxe. Aliás, passou essa meta 0 com a chancela do presidente Lula, muito provavelmente porque o presidente percebeu que pegou muito mal no mercado financeiro. A partir daquela declaração, os juros futuros subiram, depois voltaram a recuar, mas o ponto é que naquele dia pegou mal. Agora, ficou uma desconfiança em relação ao mercado. O mercado financeiro e os investidores, de uma maneira geral, estão desconfiados se de fato se colocar ali no papel essa meta 0, se o governo vai buscar. Vamos lembrar que tudo pode ser alterado até o orçamento, em definitivo, né? Então, foi uma vitória do Haddad na primeira batalha, mas ele não venceu a guerra. Agora, mais importante do que a meta no papel vai ser o compromisso do governo em buscar. E aí, buscar pelo lado do gasto e não apenas pelo lado da arrecadação. Gustavo Segret. Quando tem uma definição de meta 0, de déficit 0, nós devemos entender que isso permitiria que o Estado não precise de financiamento para os gastos correntes, mas ainda estaria faltando dinheiro para pagamento dos juros da dívida. Então, de por si, é uma boa notícia que o governo não precise nem emitir, nem aumentar através de emissão de títulos, ou aumentar a carga tributária, que está mostrando isso, o Davila falou tudo. Eles não querem diminuir o gasto público. Ao contrário, inventam diretorias, agregam pessoas que não precisam estar. Mas eu gostaria, Evandro, de trazer uma diferença interessante entre o que é uma meta e um objetivo. É uma questão meio acadêmica, mas vale a pena. Meta é curto prazo, é medível e faz parte de um objetivo. O objetivo é longo prazo, não é medível e quando se observa e se atinge o objetivo, ele se transforma numa meta para um objetivo maior. O fato de termos a meta do déficit 0 permite, primeiro, que seja medível, tem que conseguir chegar a essa falta de financiamento, essa falta de financiamento porque está equilibrada as contas, mas isso deveria ser uma meta como conteúdo e um objetivo maior, que é buscar que esse objetivo de equilíbrio seja superado por um superávit que está previsto no arcabouço fiscal, mas que não está, de alguma forma, ratificado pelas ações do próprio governo. Então, me parece que deve ser boa a atitude do ministro Haddad. Parece que ele ganhou, pelo menos, essa batalha. Agora, tem que ver se a guerra final, que é conseguir diminuir o gasto, em algum momento aparece. Você acredita, Piperno, numa redução de gasto e, principalmente, numa arrecadação que possa levar a um equilíbrio e a uma meta zero no déficit? Pegando a parte final da fala do Segre, eu concordo com ela, tem um negócio em várias instâncias da nossa vida que é o tal do ganhou, mas não levou. Então, por enquanto, a gente tem o ministro Haddad ganhando essa queda de braço, ganhando, talvez, essa, digamos, essa batalha retórica, mas a gente não sabe se, de fato, ele vai levar, porque a gente ainda precisa ver como é que será o comportamento dos diversos atores políticos em 2024. Porque, vejam, muita gente no governo, e vocês lembraram aqui sobre a nossa discussão de ontem, por exemplo, o Lindbergh, que eu até brinquei sobre isso, que ele não é lá uma referência de tanto, mas ele é integrante de uma ala que defende mais gastos. Isso está dentro do PT. Assim como o ministro Rui Costa, outro integrante do PT, também defende mais gastos. Há setores do PT que pensam de uma outra forma, e nem estou, sim, nem estou me referindo apenas ao ministro Haddad. Mas eu já, inclusive, mencionei aqui resultados fiscais do Estado do Maranhão durante o período do governador Flávio Rundino. Outra coisa, há setores no Congresso loucos para que o governo passe a, digamos, precisamos a liberar geral, a gastar mais, principalmente porque o Davi lá lembrou, ano que vem é ano eleitoral. Não é só isso também. São muitos os setores da sociedade brasileira. Por exemplo, hoje tem uma matéria de alta, de página toda, no Estado de São Paulo, cujo título é Pacheco propõe solução para a dívida de Minas. fazer com que lá com o ministro Alexandre da Silveira, que também é do PSD, os dois mineiros, os dois interessados aí na sucessão do Zema, fazer com que Minas Gerais entre no regime de recuperação fiscal, porque Minas também não paga a sua conta com o governo federal, a sua dívida com a União, há cinco anos. Tem lá um papagaio pendurado de 18 bilhões de reais. Então, se entrar nesse regime de recuperação fiscal, em 2024, teria que fazer um pagamento só de quatro. Então, eu diria que há muitos setores interessados ou em cortar esses gastos e alguns deles em gastar mais. Bom, tem dois levantados à mão aqui. Quer começar, Luiz Felipe Dávila? Vamos começar aqui. Na verdade, essa vitória do Haddad é uma vitória do pensamento político, do cálculo político do presidente Lula. Ele entende que não pode ter o ministro Haddad desgastado com o mercado nesse momento, porque isso enfraquece demais o governo. Então, foi uma vitória política do Haddad, mas não significa que isso existe um comprometimento do presidente da República com a meta zero. Isso é apenas que, nesse cabo de guerra aqui entre o PT político gastador e o PT, que é mais moderado, como é o Haddad, para tentar atingir o objetivo fiscal, ganhou esse no momento, porque é mais vantajoso para o presidente da República. Mas se, no próximo ano, ficar impossível atingir a meta, e vai ficar, se não cortar gasto, aí, sim, Haddad vai perder a batalha final para a ala política que pressiona o governo para aumentar gasto. É exatamente isso que o Dávila falou. O ministro Fernando Haddad sentiu o peso da caneta, do cargo de ministro da Fazenda, porque tem pressão de empresários, porque tem pressão do mercado financeiro. Mas, na sua essência, ele não é adepto de corte de gastos, ele não é um liberal. A gente está falando, na verdade, entre duas pessoas que são gastadoras. Só que uma é mais gastadora ainda, que seria a ala política, o Rui Costa, e o outro menos gastador, mas também é gastador. Ele está buscando essa zeragem das contas públicas muito por pressão. É o que o Dávila falou. Se ele perde o mercado financeiro, isso tem efeito real na economia. Significa dólar para cima, juros para cima, menor crescimento econômico, pega na inflação. E aí, quem acaba pagando o pato é o próprio governo, porque isso tem efeitos políticos. Mas não é que esse governo entende de verdade que o corte da despesa pública é essencial na geração de crescimento econômico. Piperno, eu vi que você discordou aqui. Por quê? De algumas coisas sobre o que o Alan falou. Veja. Estava demorando. O Alan fala, esse governo não necessariamente entende isso. De fato, nisso o Alan tem razão, porque esse governo não é um monolito. Há pessoas diferentes, diferentes, que pensam de forma diferente. Então, vai ser muito difícil buscar algum tipo de consenso em relação a isso. Agora, isso não quer dizer que o ministro Haddad seja um gastador. E vamos lembrar o seguinte, quando o prefeito de São Paulo, entre as suas, digamos, entre os seus tunfos, ele conseguiu uma importante renegociação da dívida do município de São Paulo. Diminuiu muito essa dívida e ele entregou uma prefeitura com muitos problemas, mas com dinheiro em caixa. Gani? Tudo bem, mas isso não significa que ele, de fato, entende a necessidade do corte de gastos. Eu concordo com você que ele não é um translocado que quer gastar a qualquer custo, mas ele não é justamente pelo peso da caneta do ministério, pela pressão do mercado financeiro. Até porque, eu sou muito crítico, Evandro, nessa meta de zerar. A gente teria que estar buscando superávit primário. O ano passado, a gente atingiu superávit primário. A gente vinha numa ascendente. E aí, agora a gente volta. Quer dizer, mas, Piperno, a gente foi caindo porque o estrago do governo Dilma foi brutal. Foi lá um estrago de guerra e de pandemia. Demorou muito para ajustar as contas públicas. O avião não tinha pandemia e os resultados foram... Não, mas o ponto, Piperno, que o governo Dilma foi tão gastador que chegou a um déficit primário lá de 2,5% do PIB por dois anos consecutivos. Não, não, estamos falando de 2015 e 2016. Só que, para consertar esse estrago, demorou muito tempo. Então, 2019, o Brasil, em muitos indicadores econômicos, teve resultados piores, por exemplo, do que em 2018. 2018, sim, estava mais perto do estrago. Então, o Temer, por exemplo, teria mais argumentos, mais desculpa para justificar resultados ruins. Mas o que aconteceu é que em 2019 ainda pioramos. Agora, Gustavo Segreira, a gente tem falado muito dessa meta zero. E você também concorda com essa questão de que nós estamos buscando o máximo dentro do mínimo? Ou seja, em vez de tentar alcançar um superávit, o máximo que a gente consegue alcançar aqui é tentar uma meta zero. Seria o mínimo que se espera. Não é bom. O objetivo teve que ser claro. O mercado deve sentir que é claro. E o governo deve sinalizar isso para os seus próprios integrantes. Se você tem um presidente que busca ministros gastadores em lugar de ministros eficientes, muitas vezes, gastar muito não é gastar bem. Você pode ter indicadores de gestão de cada uma das pastas que determinem não somente o valor do gasto, senão o retorno desse gasto para a sociedade. E isso através de indicadores de gestão. Então, não é que gasta, gasta, gasta que isso está bom. Não. O que volta para a sociedade em função desse gasto? E muitas vezes, dividir o que é gasto e dividir o que é investimento. Gasto é tudo aquilo que você vai gastar e que não necessariamente vai trazer nada de volta. E aí você vê que o governo está muito compenetrado com gerar novas diretorias, o caso da Codevasf, colocar pessoas que não entendem do assunto, em função dessa teórica necessidade da aliança governal, de governabilidade. Mas isso não faz disso um governo eficiente no gasto. Gastar muito não é gastar bem.